Disca aí, disque no número da tia aí. Eu não sei. Disca. Deu linha? Deu. Então agora disca, vai. Vai, Gazão. Disca aí. Eu não sei o número da tia. Nove. O que aconteceu? Tá quebrado? Meus dedos não tem. Não funciona? Não dá pra discar, será? Será que tá quebrado? Tá afundado o botão. Tá afundado o botão? Tá. Então, acho que tá com defeito. Tá com defeito. Pai, como que liga aqui? Tá com defeito. Não, eu botei esse telefone aí que eu tenho um truque pra vocês não usarem mesmo. Pra economizar energia aqui de telefone. Tenta aí de novo. Vai. Vou quebrar. Não, vai quebrar. Ele é... Não, tem que ter... Paciência, paciência. Nada. Mas ele tá dando linha. Tá. Então, tá funcionando, pô. Aperta aí. Mas não aparece discando. Não aparece? Puta merda. E agora? Vai quebrar o telefone, filho? Isso aqui tem que puxar pra... Não sei, não sei. Pra mim, eu discava. Isso aí é da minha época, pô. Corre pra mim. Tá bom, deixa quieto. Deixa quieto.